E aí, gente, o Matheus, assim como a Denise e Anne, tem pensado em dar um tempo de Matheus, Matheus também está pensando em dar um tempo de Denise e Anne. Olha isso, Matheus pensa em dar um tempo com Denise e Anne. Olha isso, Matheus e Denise e Anne tiveram uma DR na madrugada dessa quinta, no BBB 24. Na conversa, o gaúcho falou sobre a possibilidade do casal dar um tempo no afer. Na festa do líder Lucas Henrique, Anne afirmou para a Alane que não consegue ser recíproca com o Matheus. Aspas, parece que eu não atinjo uma expectativa nunca. Sou assim, amiga. Não consigo ser igual a ele. Olha isso, ó, mais tarde, Matheus chamou a Anne para conversar e a Cíceres desabafou. Já tem um tempo que eu estou angustiada porque acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. Por sua vez, o brother disse que está tentando ser o mais parceiro possível. Eu já notei que se essa situação acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para você e lhe dizer, olha, vamos dar uma segurada, vai ser eu. Se você achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém, disse Matheus para a Anne. A fisioterapeuta, a Anne, então, revelou estar confusa quanto aos seus sentimentos. Aqui tudo é muito intenso e por eu estar abitolada desde o início, que eu não quero casal. Quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua no meu caminho, eu meio que duvido das coisas. Volta aquela dúvida inicial. Ao fim do papo, o casal prometeu conversar mais sobre o assunto ao longo de quinta. Eles se abraçaram e pediram para um não ficar chateado com o outro. Então, está aí, gente. Esse relacionamento aí está muito na corda bamba. O Matheus tem muita cara de sonso, né, gente? Mas sabe aquele sonso bonitinho? O Matheus tem muita cara de sonso. Meu Deus, ele tem cara, gente. Não sei, tá? Talvez pode ser que eu esteja enganado. Mas se ele pegar uma mulher abusiva num relacionamento, que ele vai comer na mão dessa mulher... Estou falando do caso da Deniziane não, tá? Mas a cara que ele tem, sabe? De que ele come na mão de uma mulher se a mulher realmente quiser ser tóxica e escrota com ele, tá?